Nacional. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, Salve Maria, queridos Romeiros, Pelegrinos da Mãe Aparecida, você que veio de longe, você que veio de perto, com sua família, sua comunidade, sejam todos bem-vindos neste dia em que nos encontramos para juntos celebrar, e na alegria deste nosso encontro, salvemos a todos com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã, acolhida fraterna e amiga, a você também meu irmão, minha irmã, que reza conosco, pela TV Aparecida, e diversos meios de comunicação social, aqui da Casa da Mãe, sejamos todos bem-vindos, e juntos queremos celebrar o mistério de nossa fé. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje, nos vai dizer e destacar, que Jesus curou o cego de Jericó, e depois se encontra com Zaqueu, que apesar de sua posição social, era também um oprimido, e Jesus é quem se aproxima dele e diz, Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em sua casa. Há os que buscam Jesus, são acolhidos por Ele, e há os que são procurados por Jesus. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus quer ficar em nossa casa, em nosso coração. Com estes primeiros pensamentos da liturgia, a qual juntos iremos celebrar, fiquemos em pé, e com o canto inicial, iniciemos a nossa celebração. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, e na fronte assinalados, com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Cantemos todos. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de ser igreja, é o Senhor quem nos envia, em Seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo esperança, vamos juntos planejar. Ser igreja, serviço, e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Preside a Assembleia Reunida, o missionário redentorista, o padre Ronaldo, que é vigário paroquial, da paróquia São Geraldo Magela, em Sorocaba. E com ele, a Romaria dos Ministros da Sagrada Eucaristia, que atuam na pastoral. E na pessoa do padre Ronaldo, acolhemos todos os concelebrantes, vindos de longe, de perto, com suas Romarias. Na pessoa dos Ministros da Eucaristia, da paróquia São Geraldo Magela, acolhemos todas as Romarias, religiosos, seminaristas, aqui presentes, com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã, você, sua Romaria, sua família e sua comunidade. Com o presidente da celebração, os ritos iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia. Eu acolho a todos vocês, para celebrarmos juntos, esta Eucaristia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu, pelo amor de Cristo. Assim como Jesus chama Zaqueu, pede para ele descer da árvore, nós queremos neste momento, inclinar a nossa cabeça, e tomar consciência, de que precisamos da misericórdia, que precisamos do amor de Deus. Um amor que nos abraça, que nos traz a redenção. Vamos pedir a Deus, a sua misericórdia, o perdão de nossos pecados. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. Nossas mãos aos céus, em sinal de súplica. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus, nosso Pai, fonte da vida, 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 fonte da misericórdia, fonte da vida, 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 f Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, oremos Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra, Deus nos fala, a Palavra nos ensina como podemos ser acolhedores uns dos outros e fazer assim a vida ser vitoriosa, ouçamos com atenção Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes Assim fala aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço a tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar Pois não acho suficiente, aos olhos do meu Deus, aquilo que estás fazendo Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido Observa-o, converte-te Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão Sem que tu saibas em que hora te vou surpreender Todavia, aí em Sardes existia algumas pessoas que não sujaram a roupa Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso O vencedor vestirá a roupa branca E não apagarei o seu nome do livro da vida Mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Escreve ao anjo da igreja que está em Luadiceia Assim, falo amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço a tua conduta Não és frio, nem quente Oxalá fosses frio ou quente Mas, porque és morno, nem frio, nem quente Estou para vomitar-te de minha boca Tu dizes Sou rico e abastado E não careço de nada Em vez de reconhecer que tu és infeliz Miserável, pobre, cego e nu Dou-te um conselho Compra de mim ouro purificado no fogo Para ficares rico E vestes brancas Para vestires E não aparecer a tua nudez vergonhosa E compra também um colírio Para curar os teus olhos Para que enxergues Eu repreendo e educo Os que eu amo Esforça-te Pois, e converte-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E tomaremos a refeição Eu com ele E ele comigo Ao vencedor Farei sentar-se comigo no meu trono Como também eu venci Estou sentado com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Palavra do Senhor Graças a Deus Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo No seu trono Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo No seu trono Senhor Quem morará em vossa casa É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta E não solta em calônia A sua língua Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo No meu trono Quem em nada Quem em nada prejudica O seu irmão Nem cobre com insulto O seu vizinho Que não dá valor algum Ao homem ímpio Mas honra Os que respeitam o Senhor Ao vencedor Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo No meu trono Não empresta o seu dinheiro Com usura Nem se deixa subornar Contra o inocente Jamais vacilará Quem vive assim Jamais vacilará Quem vive assim Ao vencedor Dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo No meu trono Aleluia 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 Nossos braços aos céus Cantemos Cavando a palavra Aleluia 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 Por amor Deus enviou-nos O seu filho Como vítima Por nossas Transgressões Aleluia 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 A Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no bem ante nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus Que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima E disse, Zaqueu, desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais Jesus, Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar O que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro paz e alegria Vem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro paz e alegria Vem perto de Ti Meus irmãos, minhas irmãs Querido povo de Deus Presente aqui no santuário De Nossa Senhora Aparecida Queridos Romeiros de Nossa Senhora Queridos irmãos no sacerdócio Religiosos, religiosas Queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Ministros da minha paróquia e do santuário Também um abraço ao seminário Arquidiocesano de Curitiba Na pessoa do Padre Fabiano 65 anos Aos teólogos Irmãos Irmãs Todos nós Somos chamados Para caminhar com Jesus E caminhar com Jesus Para uma vida de santidade Amar Jesus Estar com Deus Estar com Ele Assim como Maria Caminhou com Jesus Assim como ela viveu com Jesus Meus irmãos e minhas irmãs Caminhar com Jesus É uma opção pela vida Pelo amor Caminhar com Jesus É uma opção para estar com Deus De fazer o bem E nós cristãos católicos Precisamos fazer o bem Hoje é dia da república Vamos rezar pelo nosso Brasil Que ela seja uma pátria desarmada E sem corrupção Seja um país onde a vida Está acima de tudo E que Deus seja o Senhor da nossa vida O Senhor da nossa história A palavra de Deus Nesta semana Nos convida a sermos perseverantes A sermos testemunhas de Jesus A viver uma conversão cotidiana O evangelho de domingo Jesus Que nos chama a caminhar com Ele Nos convida Que sejamos perseverantes Porque sendo perseverantes Vamos ter vida Vida eterna E a liturgia de hoje Belo evangelho de Zaqueu Jesus Jesus nos convida A descer Do degrau que nós estamos E colocar os pés no chão Como fez para Zaqueu E tomar consciência De que precisamos da graça Precisamos da misericórdia de Deus Hoje nós celebramos O encontro De Zaqueu com Jesus Hoje nós celebramos A conversão A redenção De Zaqueu E nós estamos No santuário nacional Na casa de Maria E você que reza Conosco também Na sua casa Este encontro Que Zaqueu fez Nós precisamos Fazer também Esse encontro De Zaqueu Com Jesus Todos nós Somos chamados Somos convidados A fazer Todos os dias Na nossa vida Para que A salvação Que entrou Na casa de Zaqueu Entrou no coração De Zaqueu Esteja na sua casa Também Esteja na sua vida Esteja no seu trabalho Onde você estiver Que você seja Um discípulo De Jesus Seja Um encantado Um apaixonado Por Jesus E não tenha medo De dar testemunho O encontro De Zaqueu Com Jesus Marcou a sua vida Zaqueu Viveu uma conversão Profunda Zaqueu Abriu as portas Da sua casa Da sua Da sua família Do seu coração Para que a graça De Deus Fizesse Morada Lá Encontrasse Abrigo E nós Precisamos Também Abrir as portas Das nossas Casas As portas Das nossas Famílias Do nosso Coração Para que Jesus Encontre Morada Como encontrou No coração De Zaqueu Como encontrou No coração De Maria A mãe De Jesus Caros irmãos Irmãs A liturgia Desses dias É um convite A conversão A nos aproximarmos Da graça Da misericórdia De Deus E assim como Zaqueu Abriu a porta Da sua casa Da sua vida Da sua família E viveu Uma conversão E é uma conversão Profunda Porque a conversão Exige que você Mude a sua vida Para melhor A conversão Exige que você Também repare O erro Que você fez E ele diz Eu vou reparar Aquilo que eu fiz De errado A conversão Implica Um amor Aos pobres Amados Por Jesus E o Zaqueu Diz Eu vou Dar Um pouco Do que eu tenho Para os pobres A conversão De Zaqueu Passa por esses Três pontos A abertura Do coração Se fazendo Pobre em espírito Para que Deus Faça morada Na sua vida A conversão A conversão De Zaqueu Passa pela tomada De consciência De que aquilo Que ele vivia E o que fazia O afastava Da aliança De Deus E era necessário Mudar Reparar Os erros A conversão A conversão Passa pela Prática Da caridade Pela prática Do amor E Zaqueu Tinha no coração Um desejo Ardente De encontrar Jesus E todos Temos Todos Temos Você não está Aqui Simplesmente Por estar Você está Buscando A graça De Deus A bênção De Deus Mas nós Precisamos Ter a coragem De Zaqueu Para que nada Impeça Nenhum pecado Nenhum mal Nenhum bem Nada Nos impeça De estar Com Jesus De caminhar Com Jesus A Bíblia diz Que Zaqueu Era um homem Pequenininho Existia Uma multidão E ainda Ele tinha Os seus Problemas Morais Pessoais Psicológicas A profissão Dele A força O desejo Dele De estar Com Jesus Era mais Forte Que tudo Isso O tamanho Dele Um homem Pequeno Mostra Para nós Os limites Nossos Os limites Humanos As nossas Fraquezas Que precisam Ser vencidas A multidão A multidão Não tem Nome É uma barreira É tudo A estrutura Física Humana É tudo Aquilo Que nos Que nos Impede De chegar A Jesus De chegar A Deus O pensamento Dele O seu trabalho A sua vida Também Era Uma condição De rejeição E ele Venceu Tudo Isso Ele Abriu O seu coração Para Deus Ele Abriu O seu coração Para a graça Para a redenção Para a misericórdia E Jesus Foi acolhido Na sua vida Na sua família Na sua casa Meus irmãos E minhas irmãs A palavra De Deus Nos convida A conversão Nos convida A aproximarmos De Jesus De abrir O nosso coração Como Zaqueu Abriu O seu coração Abrir O nosso coração Como Maria Mãe de Jesus Abriu O seu coração Dizendo Sim A Deus E dizendo Não A tudo Aquilo Que nos Afasta Da aliança Que nos Afasta De estarmos Juntos Com Deus O tempo É agora O momento É hoje Você está No santuário De Nossa Senhora Faça Faça deste dia Um dia De bênção Um dia Da graça De Deus E volte Para casa Mais santo Do que você Chegou aqui Mais encantado Por Jesus Do que você era Antes de chegar Aqui Deixe Deixe que A graça De Deus Opere Na sua Vida Abra o seu Coração Para o amor De Deus E caminhe Com Jesus Porque ele É o caminho Ele é a verdade E a vida E com Maria Com José Sigamos A frente Vivamos Por Jesus Amém Amém Palavra Partilhada Palavra Refletida E no altar Do Senhor Queremos Depositar As nossas Preces E a cada Pedido Iremos Rezar juntos Senhor Escutai A nossa Prece Senhor Escutai A nossa Prece Por toda Igreja De Cristo Para que seja Instrumento Visível E transparente Do Reino Senhor Escutai A nossa Prece Pelas Nossas Comunidades Para que Sejam Fieis Ao Evangelho E acolha Com alegria A todos Os que Delas Se aproximam Se aproximam Escutai A nossa Prece Pelos Povos E nações Para que Sejam Superadas As barreiras E divisões As discriminações E políticas E políticas Injustas Injustas E corruptas Senhor Escutai A nossa Prece Senhor Nosso Deus Abençoai Cada filho Presente Neste 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 Santuário Cada Filha Presente Neste Santuário Abençoai O retorno Para as Nossas Casas E dai A todos Nós A vossa Paz Concedei Senhor Nosso Deus Que possamos Viver o Vosso Amor A misericórdia E a fraternidade Nós os pedimos Por Jesus Cristo Que é Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Momento Do nosso Ofertório E no altar Do Senhor Depositamos Ofertamos Pão E vinho Junto Com essas Espécies Ofertamos Todas as Romarias Presentes No dia de hoje Na casa Da Mãe Aparecida Você que reza Conosco Através Dos meios De comunicação Social A família Dos devotos Que reza Que evangeliza Através Do Santuário Nacional Se você Deseja Fazer parte Desta família Ligue para nós 0300 210 1210 1210 Você presente Na casa Da mãe Que deseja Trazer e fazer A sua oferta Pode estar Depositando-as Nos cofres Que ficam Estrela Ai Trazer Do Santuário Tchau 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 Sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, para que a nossa fé, o nosso amor a Jesus, a Maria, a Igreja, a nossa conversão. E esta Eucaristia que celebramos, tudo isso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar, nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós os oferecemos, ó Pai, O pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui, Na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos, que participando do corpo e o sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, Com o nosso Bispo Orlando, E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, seu Esposo, Com os santos apóstolos, E todos os que neste mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes às palavras de Jesus E seguindo o seu divino ensinamento Rezemos como ele nos ensinou Pai nosso que estás no céu Seja indicado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia que está hoje Perdoai-nos a nossa ofensa Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo o Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de que encontra nele o seu refúgio Em Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entrei sem minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Que o corpo de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Momento da comunhão Você que reza conosco Através dos meios de comunicação Convidado também A fazer a sua comunhão A comunhão espiritual Você presente no santuário Aproxime-se dos corredores Do santuário Faça a sua comunhão Na frente do ministro Também Dê o lugar Aquele e aquela Que está um pouco mais atrás E também Deseja fazer a sua comunhão Cantemos Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz o que anda na lei do Senhor E segue o caminho que Deus lhe indicou Terá recompensa no reino do céu Porque Muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem se alegra em servir O irmão Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou Verá maravilhas de Deus o Senhor Porque Muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem confia na força do bem Seguindo os caminhos da paz e o perdão Será acolhido nos braços do bem Será acolhido nos braços do Pai Porque Muito amor Feliz o Senhor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem está acolhido nos braços do Pai Feliz quem dá graça de bom coração O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem está acolhido nos braços do Pai 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 Com o mal do pão, bebão do cálice, quem em mim crê não terá sede. Com o mal do pão, bebão do cálice, quem em mim crê não terá fome. Com o mal do pão, bebão do cálice, quem em mim crê não terá sede. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacro. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacro. Jesus, manso e humilde de coração. Vazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com o presidente da celebração, a oração pós-comunhão. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Maria, aquela que ouvindo o chamado do Senhor, também se colocou a caminho. Direcionando o nosso olhar, a querida imagem da Mãe Aparecida, com nossos braços aos céus, em sentido de súplica. Vamos juntos nos consagrar pelas mãos de Maria. Com alegria nos consagramos a Nossa Senhora Aparecida e nós, com nossa Romaria do Seminário Rainha dos Apóstolos da Arquidiocese de Curitiba, ao comemorarmos 65 anos de nossa Casa de Formação, pela qual passaram tantas pessoas, inclusive o arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando, foi formando do Seminário Rainha dos Apóstolos. Em louvor e ação de graças, com todo o Brasil, nos consagramos a Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora digno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número do vós dos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja, amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Cantemos todos, acenando a Nossa Senhora. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida Pai, nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida De São José e de São Geraldo Desça sobre vós, sobre a sua família A paz, a alegria, a saúde, a proteção E a bênção de Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Com a vida Dá-nos testemunho do Evangelho de Jesus Permaneça em paz E que Jesus sempre vos acompanhe Graças a Deus Amém Com nossos braços aos céus Bem forte, bem bonito Vamos saudar a Mãe de Deus e Nossa A Rainha e Padroeira do Brasil Viva a Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva a Jesus Cristo Viva os Romeiros devotos Você que rezou conosco Pelos meios de comunicação Pela TV Aparecida Fique agora com a nossa alegre programação Cantemos O canto final Na terra dos altos coqueiros Canta meu povo que é festa E o pão em todas as mesas A comunhão manifesta Na terra dos altos coqueiros Canta meu povo que é festa E o pão em todas as mesas